o site simula nota de corte do siso ferramenta é uma parceria do guia do estudante com a empresa evolucional e aqui tá as notas de corte troca cursos ou nota aí pronto o resultado do meu foi 522 a divisão é impossível passar com essa nota 600 e 664 aí vai troca cursos ou notas a administração só selecione paraíba para aí o terceiro curso inglês não vem em inglês selecione cota eu sou pobre lascado a bichação não vai química não é química pra onde eu vou agora também não o mínimo para química é 535 bem é 522 também não faz eu não passo não passo não faço que droga drogado em curso 10 páginas e aí e aí o próximo o almoço do começo antropologia vou falar com pirula pirula do topiro antropologia concorrência ampla não vou botar o salário vou botar o salário eu só direir 2 irmão gezin então paraíba aqui sou da paraíba porque eu vou ver Todos os instantes, cadê? João Pessoa, João Pessoa, João Pessoa, João Pessoa, o que passou? Aqui, João Pessoa, João Pessoa, mostra-me, a busca, não, troca de nota, antropologia do fardão, artes cênicas, artes cênicas, escolhi tudo, artes cênicas, não passo, não passo, o que é isso? Oi? Eu não sei. Oi? 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 Obrigado.